Salve galera, tudo beleza com vocês? O vídeo de hoje é feito em parceria com a Loja Dungeon. Lá na Dungeon você vai encontrar todas as cartinhas que você precisa aí para completar os seus decks. Além de encontrar também Flash and Blood, temos aqui Digimon, temos o nosso Magic, temos Yu-Gi-Oh! E tem muita coisa legal! Bora lá, bora lá! Nossa, nossa! Muitas manas, hein? Se fosse uma Trabem aqui, eu ocupava. Se fosse uma Trabem, eu ocupava. Eu tirei um Drau, mas aqui eu não tenho Drau. Vou fazer Lunarca Core para voltar o quê? Não dá, tem que mudar essa. Tá, essa a gente tira uma mana. Veio bastante dessa vez. Deixa eu... Se fosse um deck azul ali... Uma Trabem destilar. É um Force Spike? Só faltava, né? Olha ali. Se fosse um Brine Storm. Não, é Lende Nevada. Pode ser um UB Fadas. Pode ser um... E-Control. Pode ser um Monoblox. Pode ser muita coisa com a Ilha e Brine Storm. Descobrir. Duas Ilhas diferentes. Já me bugou aqui. Uma Rafine, né? Só obrigada a tomar um Counter. Desce? Tá. Desce. 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 Outra Ilha diferente. Meu Deus! Novamente. Outra Rafine. Tem outro CS aí? Desce. 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 Um Cider. Ah, temos um Terror, talvez? Comprou. Comprou, não. Não vou usar, cara. Para de ser chato, mano. Oh. Tá sabendo brincar com a gente. Ele vai fazer uma Terror aí e eu não vou anular? Tá sabendo brincar, Draco. Eu vou jogar honestamente. Eu vou jogar honestamente. Antes do IRL eu jogava com as Lanes. Agora eu procuro todas. Faz cartas bonitas. É, tipo... Vou colocar um marcador na véia. Tem dois. É brava. Cadê o Boros que ganha de todos? Já ganhou da gente, biroca. Tiramos a parte vermelha. Estamos só de White Wind. Ah, mano. Eu vou fazer outra Rafine. Tomar outra Nula, vai. Vem aí o que você faz. Tem Storm. Cara, se você tomar ele é outro CS. Vou ficar muito chato, cara. Tipo, joga de Monoblack. Mata os bichos. Tá pulando, mano. Vai, dá o CS. Não. Vai. Tá. Tá gastando mágica pra fazer Terror, né? Valeu, Prismatica. Vai fazer Terror ali na volta, mas não tem muita opção. Ok, uma Terror. Outra Terror. Tá vendo? Você não tá roubando a gente, amigo. Outra Serpente. Isso é roubo. Fazer por uma mana só e anular as mágicas dos outros. Isso é muito errado. Vou comprar um Journey aqui. Dá uma... Ok. Felipe. É que Rafines é bom, mas a Humilite é buscar outra, né? É que o Rafines eu já faço. Faço a Proviso. Atravinho do Draw depois. É outro. É o seguinte. Se bater, nós bloqueia. Vocês não têm medo dessas Terror aí, não. Ok. Filha, uma só na mão. Sai pra lá. Sai pra lá. Sai pra lá. Tá ousado. É isso. O que você quer matar? Um Trocante. Tentar prevenir. Beleza. Matamos uma. Não tomamos... Ele vai fazer mais uma aqui, porque a gente já sabe. Vai fazer mais uma aqui, porque a gente já sabe. Vai trocar de novo. Você tem zero na... Isso é legal, viu? Salve. Tá. Três planície indo embora aqui. Por... A outra. A gente não pode se debater. A gente bloqueia, amigo. Uma na mão. Uma na mão. Toquear de novo. Cor, o Cor vai também. Não vai bater o Cor. Vai todo mundo entrando na brincadeira dos bloques. E aí, o que você tem? Toma 12. Tem uma na mão na mão. Nós temos Jorney no nosso deck, o Side contra ele depois... Ok! Acabem! Bate 5, ele vai a 11... Mais que ele anulhe... Vamos ter ficado para blocos? Ah! Ela anulou? Passou o turn? Ok! 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 Tinha Esquadrão Hawke, tudo é bom aqui! Vou pegar o Hawke... Hawke com a melhor... E aí, ele só comprou Lilias, hein? Ah, isso aqui é a punição que está enfrentando os amigos... Ok! 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 Que lance! Eu acho que ainda deu nóis nesse jogo, hein? E ganhamos 1 a 0! O... 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 Vamos ver aqui... Aqui... Eu penso... Eu penso... Eu... Que... Muito dano a gente não ganha... Tá? Muito dano não é o suficiente nesse... Nesse jogo a gente ganha em alguns tipos de recursos... Eu acho que Relíquia é legal... Então... O... Jorn... Eu... Não gosto tanto... De uma mágica... Essa mágica... Duas respostas... Tem... Na teoria... Oito respostas... Seis respostas contra ele... Eu acho que é melhor... É... Não adianta fazer os bichinhos... Vai cutucando ele... Já incomoda... A gente viu ali... Os bloquezinhos e prismatis... Que foram... Maravilhosas... Eu vou nessa linha aqui... De... Tá... Destruir o bicho... Né... Devinir... Ele sacrifica... A gente não salvo... Jogar em volta dos anulinhos dele ali... Parece intenção... Terreno... Tá, né... Caraca, mano... Que mão é esta? Tá... Tá... Que ponce... Tá pra... Nossa... Tá pra... Quatro... Poxa... Aí não tem jeito... Aí não tem... Que... Que ponce... Tem que abrir mão disso... Eu acho... É... Tá tentando... A Relíquia... A Relíquia é um draw... De certa forma... Vou ficar com ela... Fala... 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 A Bolt na Bird... Mano... Sinceramente... Eu preciso entender um pouco mais... Mas, sim! A resposta seria sim. Tá bem. Pô, cara, eu me liguei pra quatro, né? Não pode ficar me anulando. Ah, vai tomar banho. Meu Deus! Não pode anular alguém que me ligou pra quatro. Tá de brincadeira, né, Dé? Tá de brincadeira. A gente vem só se divertir e o cara faz isso. Agora o deck falou que agora ele vai mostrar o que ele veio. Vai falar assim, ó, isso é um deck de neve. Vou pra seis. ... ... ... Nem a vida aqui parece bobeira, mas é legal. Vai lá. Tá, e vamos jogar em volta, né, do Force Spike. Vamos jogar aqui. Um. Você toma um. Não tem a play. Jogou em volta. Hahaha! Vamos, rapaz. Toma um aí! Da próxima vez, vai anular a sua avó. Depois, para aprender... S, tocos, comecei aqui. Não contava? Comecei! Uma menos. Uma menos. Close e foco! Passou o turn! Quer tomar outro anula? Vamos aqui para isso. Conralt. Passou! Fala, Edu RJ! Batendo dois aqui! Vai a 13. Acabou! A véia do solinho! Dá um CS na véia, né? Uh! Ganhar um Dylan! Não vai ter cobra nessa mordia! Um abraço. Prensou! Espato! E aqui! É isso! Dona Terror Não vai ser legal Ok Delver Outro Delver Pô, sacanagem já Vai trocar no Delver Não, Força Spike não Ah, tem história A gente fez um blocozinho pro Delver ali Vai flipar o Delver? Vai, a gente bloca Ou ele para de bater Vai Comprar uma Mana Vai For Delver Delver Vou no Tootscore Filha e Pierce Não dá pra fazer Terra Tá testei? Não, respeite Rapaz Vai bater Vai bater Um tempo Outro Dois Tanto Vai lá A 20 Na mão Passo Não anulou o Hawk Anular uma Arrasta Estratura Ou Aura Fico Ficou mesmo Anulou Meu Ixo Mana Cobra Uma só na mão É o Anula É o Anula É o Anula Que tem ali na Ponto Ganhamos 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 Tem um zicado Mas ganhamos 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 Ganhamos